Item 20, processo 48.500.574.2014.87, pedido de reconsideração interposto pela Cooperativa de Eletrificação Rural do Alto Uruguai, em face da resolução homologatória 1744.2014, que estabeleceu a revisão das receitas e das instalações da recorrente. Diretor-relator, doutor José Juroso. Em 25 de junho de 2014, a ANEL publicou a resolução homologatória 1744, que aprovou a revisão tarifária de 2014 da Creeral. Em 9 de julho de 2014, a Creeral protocolou correspondência em que apresentou pedido de reconsideração ao resultado da revisão, solicitando em síntese que os dados apresentados pela ANEL para definir os custos operacionais foram também decooperativos e não regularizados, afirmando que os custos operacionais eram insuficientes em vista das novas obrigações do agente regularizado. A adoção de um coeficiente de 4,7366 na fórmula de cálculo da base de remuneração, em vez do utilizado de 1,7982 na RTP, pois a ANEL aplicou uma redução de 50% nos valores de alugueiros e veículos e de 70% no sistema de informática relativamente aos funcionários de distribuição. Que o uso do índice de atualização dos insumos no alumínio e cobre, com base na variação da cotação em reais de toneladas, disponibilizados pela FGV. A manutenção dos valores de participação financeira, estabelecida na resolução 1557 de 13, até que haja o estabelecimento de nova metodologia para o cargo de encargo de responsabilidade da distribuidora. Em 21 de julho, o processo foi amedistribuído. Em 11 de agosto, a minha assessoria solicitou a SRE a análise sobre os pontos levantados pela Permissionais, que se manifestou por meio da nota técnico nº 336 de setembro de 2014. Em 12 de setembro de 2014, a Cleral protocolou o correspondente reclamando sobre a ausência da tarifa de tutos e geração do sobregrupo A4 na resolução homologatória da Permissionária. Em 19 de nove de 2014, a ANEA publicou a ratificação da resolução homologatória 1744, que contempla essa tarifa. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria se manifesta nos itens 21, que são pedidos de reconsideração em face da resolução homologatória. Em ambos os casos, foi identificado que o recurso é intempestivo. A procuradoria opina, portanto, pelo não conhecimento dos dois recursos. Primeiro, cumpre destacar que o recurso é intempestivo. E a tempestividade do recurso administrativo é requisito essencial para o julgamento do mérito da matéria, conforme determina o artigo 43 da resolução 273. E a resolução 1754, ela foi publicada em 25 de junho de 2014, e o pedido em consideração foi protocolado em 9 de julho, numa quarta-feira. A situação é incorporada no expirável em dia 5 de julho, no sábado. Sendo assim, tal prazo foi prorrogado até o primeiro dia, o subsequente, o dia 7 do 7, ou seja, só foi protocolado depois de dois dias. E nessas circunstâncias, por não vislumbrar qualquer ilegalidade no âmbito do processo, quando foi dado ampla defesa e direito ao contraditório para recorrente, também não vejo argumentos para analisar o mérito do mesmo. Diante do exposto e do que conta do processo, em tela, voto por não conhecer o pedido de reconsideração interposto pela Crerau contra a resolução 1744, ante a interpensividade verificada. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a vitória decidiu por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela Crerau contra a resolução homologatória 1744-2014, ante a interpensividade verificada. Até a próxima. Até a próxima.